Bom dia, sétimo ano! Vamos estudar mais um pouco de geografia? Já estão aí com o livro de vocês na mão, né? Sétimo ano, livro 3. Nós começamos o capítulo 12, nós vamos terminá-lo, tá? Olha só, qual que foi o assunto do capítulo 12 aí? E, volta lá nas páginas anteriores, nós estamos falando sobre o norte, a região norte, as drogas do sertão, a industrialização. Esse capítulo começa lá na página 22, eu já fiz a página 23 com vocês, aqui mostra a região norte, os estados da região norte, tá? Nós temos aqui Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e o estado de Tocantins, né? São os estados da região norte, tá? O que mais que a gente falou sobre a região norte? É a maior região brasileira, né? Em extensão territorial e também é a segunda menor população de todas as outras regiões, né? Tem aqui na região norte, tá? É a segunda região com menos gente e é a primeira em tamanho, distanção e territorial, tá? Lembrando que a região norte faz fronteira com os outros países também da América do Sul. Aqui na região norte, quando vocês olham no mapa da página 23, faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, Colômbia, o Peru e Bolívia, tá? Então a região norte faz essa divisa com esses países aí sul-americanos, ok? Eu também já comecei a falar com vocês sobre o início da exploração, né? O Brasil sempre foi no início da descoberta do Brasil, sempre foi ali na parte do litoral, a exploração. Mas aí os portugueses tiveram uma preocupação assim, né? Vamos adentrar o território, né? Não só em busca do que explorar e de mais riquezas, mas pra garantir a posse desse território pra metrópole portuguesa, né? E lá eles encontraram as chamadas drogas do sertão, né? Que é o cacau, o guaraná, a baunilha, entre outras especiarias também. Então são os assuntos aqui que eu já fui falando um pouco com vocês aqui do estado do Grão-Pará, Belém, né? No final das contas, a região norte ali no Amazonas se destacou tanto, né? Com todas essas drogas do sertão, mais riqueza pra metrópole portuguesa, né? Que aí acabaram transferindo a capital do Brasil ali pra Belém, né? Que ela era uma porta de entrada, né? Para os conquistadores portugueses, né? Acabaram dominando tudo ali, aí se formou vilas e se formou cidades, inclusive a cidade de Belém. Que é uma cidade histórica muito importante e ela foi fundada em 1616 com a construção do Forte Presépio, que eu já falei. Hoje ele não é conhecido como Forte Presépio, hoje ele é conhecido como Forte do Castelo, tá bom? Lá no Maranhão. E aí a gente já viu sobre isso, né? Então nós vamos aqui pra página 27, ok? Página 27, tá? Fala sobre a produção da borracha e o início efetivo do povoamento. Quer dizer que depois de todas essas conquistas das drogas do sertão, outras coisas que descobriram lá, foi formando as vilas. Aí, graças à produção de borracha, que realmente houve o início efetivo da população. Quando a população começou a se fixar bem lá na região norte, foi graças à borracha, que é uma matéria tirada das seringueiras, tá? O nome da árvore seringueira, onde eles tiram o látex, né? Que é a matéria-prima da borracha. Olha só. O norte permaneceu pouco explorado até meados do século XIX. Até metade do século XIX era pouco explorado. A situação começou a se modificar quando a extração do látex da seringueira, seringueiras são as árvores, aí eles faziam aqueles riscos assim no tronco, e saía aquela coisa branca, aquilo é o látex, tá? Então essa situação da região norte, né, era explorado, mas era pouco explorado. Só se modificou então na metade do século XIX com a exploração, né? E a extração do látex da seringueira para a produção de borracha. Por quê? Porque nessa época, a indústria automobilística vivia um momento de grande desenvolvimento no mercado internacional, e necessitava de borracha para a fabricação dos pneus, né? E esses automóveis aí, as primeiras empresas de automóveis surgiram lá nos Estados Unidos, né? Automóvel usa pneu, o pneu é feito de borracha, e na região norte aqui no Brasil, tinha muitas seringueiras, muitas! E esse látex que saía da seringueira era a matéria-prima para fazer a borracha. Olha só! Com abundância de seringueiras na floresta, floresta amazônica, né? Ali, né, gente? A região atraiu muitos migrantes, principalmente do Nordeste. Então como essa extração, né, do látex é uma coisa assim que começou a bombar ali na região norte, né? Porque esse material era exportado para os Estados Unidos também. Então muita gente do Nordeste, vizinho ali da região norte, foram tudo para lá em busca de trabalho, né? Vendo que é uma região que estava crescendo. Já que o Nordeste, nessa época, estava enfrentando uma grande seca. Então eles acabaram refugiando ali no estado ali do Amazonas, ali para aquela região, tá? Para ir trabalhar lá nas seringueiras. Os nordestinos saíam de sua terra natal buscando melhores condições de vida. Quando chegavam para trabalhar nos seringais, constituíram a principal mão de obra na exploração do látex para a produção de borracha. Então os nordestinos foram a grande maioria da mão de obra na exploração, né? Lá aí das seringueiras, né? Olha só. Mas as coisas não eram tão bonitas assim. Página 27. Entretanto, o pagamento dos trabalhadores, em geral, era insuficiente para suprir as necessidades essenciais, como alimentação, vestuário e transporte. Eles recebiam tão pouco, eles eram tão explorados que eles quase não tinham dinheiro para comprar comida. E nem para comprar roupa. O acesso aos seringais que se situavam no interior da floresta amazônica, lembrando que aquilo ali era tudo uma floresta e ainda estavam surgindo as primeiras vilas, né? Só era possível em embarcações dos próprios seringalistas, os donos dos seringais. Não tinha estradas. Então, assim, eles tinham que adentrar através dos rios na floresta amazônica, né? E só era possível esse povo nordestino que veio, né? Para trabalhar ali através das embarcações. E essas embarcações eram dos donos das seringueiras, tá? Que cobravam caro por esse serviço. Então, botava na conta de cada trabalhador esse custo desse transporte até as seringueiras. Assim, os trabalhadores ficavam endividados, tornando-se dependentes dos seus empregadores, dos seus patrões. Muitos não conseguiam retornar ao nordeste, mesmo depois do término do período da seca na região. Acabou a seca na região nordeste, eles poderiam voltar. Mas eles não conseguiam voltar, porque eles sempre ficavam endividados com seus próprios patrões ali nas seringueiras. Olha esses donos das seringueiras, os seringalistas que falam, eles eram muito espertos. E desonestos ao mesmo tempo. Então, desse modo, contribuíram para o efetivo do povoamento da região. Então, eles foram, de uma certa maneira, acabando ficando ali mesmo na região norte. Foram obrigados a ficar por ali, porque eles não tinham dinheiro para voltar. Porque as plantações, os donos das seringueiras lá, eles cobravam para levar os trabalhadores, colocavam na conta deles. Aí, quando iam pagar, ficavam descontando aquele valor. Eles também forneciam o local para eles ficarem, que era em redes. Tudo eles cobravam, os donos. Então, esse pessoal que ia lá para trabalhar ficava endividado. Era muito triste a situação. Eu já li um livro sobre a história deles. Meu Deus, gente. Não gosto nem de lembrar. É muito triste a história. Muito explorado eles foram. A borracha tornou-se a fonte de riqueza para parte dos moradores das capitais do Pará e do Amazonas. Nesse momento, iniciou-se uma nova etapa de desenvolvimento urbano de Belém e de Manaus. As cidades começaram a surgir mesmo, crescer mesmo, desenvolvimento. Belém, maior e mais bem localizada. Tinha um porto ali, os navios chegavam e embarcavam nesse material, essa matéria-prima. Logo, se tornou o grande centro mundial de comércio da borracha. Essa borracha aqui no nosso norte, aqui na região norte do nosso Brasil, era exportada. E era muito exportada. Era muito material látex que ia para fora. Então, aqui se tornou, lá em Belém, que ficava no porto. Então, ficava fácil transportar. Estava no porto, transportava a borracha para fora. Vivendo anos de esplendor e riqueza. Viveu Belém em muito esplendor e muita riqueza por causa da borracha. O Teatro da Paz, por exemplo, inaugurado em 1878. Um teatro que tem lá, em Belém. Tornou-se o local de apresentações artísticas que reuniam a aristocracia da cidade. A aristocracia era o povo mais rico de lá. E renomados artistas europeus. A situação em Manaus era semelhante também. Ricos seringalistas também adquiriram costumes aristocráticos. Influenciados pelos filhos que estudavam em países europeus. Olha como eles ganhavam dinheiro. Esses seringalistas. Influenciados pelos filhos que estudavam nos países, principalmente na França e na Inglaterra. Eles mandavam os filhos para estudar para fora. No ano de 1896, foi inaugurado o Teatro Amazonas. Com painéis internos pintados por renomados artistas italianos. Então, eles pagaram artistas italianos para pintar esse teatro interno. Lá no interno. Na parte interna do teatro. Lá no estado do Amazonas. Lá em Manaus. Olha que riqueza gerou essa borracha. Riqueza gerada para os seringalistas e as suas famílias. Porque tem que pensar que era muita gente trabalhando nas seringueiras. Aí, todos os trabalhadores, eles exploraram. Eles nunca pagaram os trabalhadores direito. Nunca. Tinha seringueiros lá que eles tentavam fugir de lá, dessa situação. Mas, na floresta, né, gente, era muito difícil. Olha só. Página 29. Vamos lá. Página 29. Aqui fala da ocupação definitiva dessa região norte. Olha só. Tem que lembrar que, apesar de toda essa exploração da borracha, que deixou Belém e Manaus, né, assim, cidades bem importantes, gerou muita riqueza, acaba, acabou, né, de uma certa maneira, essa questão da exploração. Olha só. Apesar do declínio da extração do látex e da produção da borracha do norte brasileiro, a região já não era mais tão despovoada, né, como antes. Pois grande parte dos migrantes permaneceram ali nos antigos seringais, fundando algumas cidades ali, certo? No entanto, com a perda da importância da economia da borracha, que houve uma perda, né, nessa questão da borracha, diminuiu o número de pessoas que migravam para o norte. Então, muita gente que ia para o norte, parou de ir para a região norte, deixando novamente a região em grande parte isolada economicamente do restante do país, tá? Lembrando que teve uma crise da borracha e, por isso, houve esse declínio, né, dessa extração do látex aqui na região norte. Olha só. Aí, o que que aconteceu? Como mudou essa situação, né? Durante o período da ditadura civil, que foi de 1964 a 1985, o governo brasileiro, ele empreendeu, ele investiu uma grande campanha para ocupar a Amazônia, definitivamente, para não ficar uma região tão isolada, né? Então, foi só nesse período, entre 1964 e 1985, né, é que realmente o governo brasileiro resolveu investir ali. E de que maneira? Seus objetivos eram, sobretudo, explorar economicamente a região, certo? Gerando mais riquezas para o nosso país e garantir a proteção do território do norte, né? Porque não tinha como chegar lá. Então, para atingir esses propósitos de explorar a região norte, de proteger, as estratégias utilizadas pelo governo foi privilegiar a construção de rodovias ligando a Amazônia ao restante do Brasil, tá? E explorar os recursos naturais da região, principalmente minerais, e desenvolver a atividade industrial. Então, esse governo aí da ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985, investiu em construção de rodovias que ligassem, né, a região norte, ok, ao restante do país. Bom, aqui fala também, na página 29, essa construção dessas estradas. Olha só, com a abertura de estradas ligando o norte às outras regiões brasileiras e a outros países sul-americanos, que também abriu estradas ali na região norte para outros países ali, os vizinhos, tá? O governo federal visava tornar possível o deslocamento de pessoas e produtos, acabando com o isolamento da região. Porque essa região aí, norte, era bem isolada até esse período aqui, 1964, 1965, permaneceu isolado. Alguns aí, o governo começou a se preocupar, vamos construir estradas para ligar essa região norte às outras regiões e é uma forma da gente estar protegendo, circulação de comércio, circulação de pessoas, né? O governo pensou muito bem nessa construção das estradas. E apesar de ter cumprido em parte seu objetivo, as estradas também foram alvo de polêmicas, né? Entre elas, estava a abertura de estradas em meio de reservas indígenas, o desmatamento e a perda da biodiversidade na região, além dos altos custos, né? Para ir derrubando a floresta e abrindo estrada. Passados mais de 40 anos, desde a abertura de várias rodovias, muitas delas até hoje não foram concluídas, tá? Algumas rodovias foram concluídas, mas a maioria delas não foram terminadas, ok? Então, nós já vimos aí, na página 31, vocês vão ver aí as rodovias que ligaram, são ligadas no estado do norte às outras regiões. Está aqui nesse mapa, tá? Acompanhe aqui a legenda, aqui estão os números, conforme estão aqui os números, e aí vocês vão ver essas linhas aqui, que são as rodovias que ligam o norte às outras regiões, mas nem todas foram terminadas, ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. A rodovia número 1, rodovia Belém-Brasília, que liga Belém até Brasília, essa rodovia é bem importante. A BR-364, Porto Velho e Rio Branco, né, que ligaram, e aí tem a rodovia que foi feita em Manaus, a rodovia que foi feita lá em Macapá, tá? Então, e a Transamazônica, né, que é uma rodovia também importante, mas nem todas elas foram realmente terminadas, ainda estão em terra, né, não foram asfaltadas, ok? Então, nós já vimos mais um pouco aí, tá bom, dessa região norte, lembrando que a região norte também é muito importante na questão do minério, está aqui na página 32, a exploração mineral, que começou a partir de 1950, descoberta de jazidas minerais na região norte, aí deu-se uma exploração intensiva lá, tá? E é lógico que esses tipos de atividades econômicas, né, essa mineração, levou um monte de gente pra lá e várias cidades também surgiram com isso, tá bom? E isso ajudou também ao começo da industrialização ali na região norte, graças a essa exploração dos minérios. Além disso, olha só, a exploração mineral do norte abasteceu a indústria e outras regiões do país, e hoje é responsável por grande parte da produção mineral do Brasil, a região norte, é grande produtora mineral, a região norte, tá? Cujo principal destino é o que? É exportação para outros países, como China, Coreia do Sul, né? E aqui na página 32, embaixo dessa figurinha aqui, da Serra de Carajás, que é essa figura, tá falando os principais minérios, bauxita, manganês, ferro, cobre, níquel e caolim, estão entre as principais reservas minerais do norte. Então, a região norte tem muitas reservas desses minerais, bauxitas, manganês, ferro, cobre, níquel e caolim, tá? Tudo é minério isso aqui, ok? E esses minérios são destinados às exportações também, ok? Bom, nós vamos até aqui no nosso capítulo 12. Até a próxima aula. Tchau, gente! Tchau, gente!